Música típica E animação bem brasileira Na Casa Brasil foi dia de mostrar o que o Sudeste tem de melhor para o mundo Evento que pôs para dançar a Josimere e a Neta De apenas dois anos Tá maravilhosa a organização Tudo muito perfeito Tô encantada De São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo O grupo Charanga do Quandô Veio para apresentar marchinhas de carnaval Aqui no estande de Minas Gerais O visitante pode experimentar algumas das delícias da região A gente tem, por exemplo, o doce de goiabá da Cascão O queijo e a cachaça E eu que não sou boba nem nada Vou provar os três, começando com o doce Vamos no queijo E vamos terminar com a cachaça Saúde! No estande de São Paulo, o cafezinho fez sucesso. Teve também artesanato do Rio de Janeiro, como as peças feitas pela Janaína. É muito legal, as pessoas do mundo inteiro estão aqui, estão olhando o nosso trabalho e isso é muito importante para a gente. A mistura de povos de diferentes cantos do planeta encantou este artista plástico de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, que aproveitou a oportunidade para mostrar o trabalho. Tem várias pessoas do mundo inteiro, então é a oportunidade de mostrar o trabalho não só para onde eu sou, mas para o mundo inteiro também. A Casa Brasil está aberta das 10 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita e a tirar pela impressão dos visitantes, a diversão é garantida. Amei, amei. Aí, que coisa maravilhosa. Ó, eu adoro. Andando pelo estande, olhando em volta, você pensa, tipo, nossa, eu gosto muito do meu país, meu país é maravilhoso. Tem muita coisa incrível por aqui.